RKA4JL Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a concordância nominal e verbal. Você sabe o que significa concordância? É com a concordância gramatical no português que conseguimos alinhar as palavras em uma frase, considerando o gênero, o número e as suas classes. Bom, antes de entrarmos no conteúdo do vídeo e compreendermos a concordância nominal e a concordância verbal, é importante que você conheça algumas classes de palavras. Com as classes de palavras, nós conseguimos mapear um texto, uma frase, e compreender como cada palavra está se relacionando entre si. Como, por exemplo, o verbo, que representa a ação da frase, o substantivo, que nomeia seres, lugares, objetos, conceitos, enfim, e o adjetivo, que dá uma qualidade ao substantivo. Bom, é muito importante a concordância em um texto que estamos lendo ou escrevendo ou até mesmo em conversas no nosso dia a dia. Isso porque é com a concordância adequada que conseguimos ser claros com aquilo que queremos transmitir. Vamos ver agora alguns exemplos que eu trouxe sobre concordância verbal. O primeiro exemplo de reportagem diz o seguinte, Crianças corajosas desafiam o mundo em livros infantos juvenis. Bom, como eu disse anteriormente, concordar significa deixar de acordo, alinhar a frase com suas diferentes classes gramaticais. Nesse curto trecho, conseguimos encontrar um exemplo de concordância verbal. O verbo nessa frase se encontra na palavra desafiam. Para sabermos se a concordância verbal deste verbo está de acordo, o sujeito da frase também precisa ser encontrado. Nesse caso, o sujeito de desafiam está na palavra crianças. Isso porque são as crianças corajosas que desafiam o mundo. Como o sujeito desta frase está no plural, podemos perceber também que o verbo desta frase também deve estar no plural para concordar. Bom, da mesma maneira acontece quando o sujeito está no singular. O verbo que se liga a ele deve também estar no singular para estar concordando. Vamos ao segundo exemplo de concordância verbal. O título da notícia é o seguinte, o pequeno príncipe ganha adaptação com teatro de bonecos. Bom, precisamos encontrar o sujeito desta frase e o verbo que se liga a ele, e depois conferir se ambos estão concordando. No caso deste exemplo, o nosso sujeito é o pequeno príncipe, que na verdade está entre aspas e é o nome próprio de um livro. Desta forma, ele aparece para a gente no singular. Bom, o verbo nesta frase está na palavra ganha, que se liga ao pequeno príncipe. Se prestarmos atenção, conseguimos perceber que este verbo está também no singular, já que o seu plural seria ganhão. Percebeu? É assim que funciona a concordância verbal. O verbo precisa estar concordando com o sujeito da frase em número. Pois bem, vamos ver então mais dois exemplos, agora tratando sobre a concordância nominal. Enquanto que a concordância verbal se caracteriza pela concordância entre o sujeito e o verbo na frase, a concordância nominal se caracteriza pela concordância do substantivo e outras classes de palavras na frase. Vamos tentar encontrar os substantivos e as outras classes de palavras em cada um destes exemplos para tentar perceber se eles estão concordando. No primeiro exemplo, temos a seguinte notícia. NASA descobre planeta do tamanho da Terra em zona habitável. Bom, neste exemplo, nós temos a palavra habitável como um adjetivo, ou seja, como algo que está atribuindo uma qualidade. No caso, então, neste trecho, o que é habitável é a zona. Se prestarmos atenção, como nos exemplos anteriores, vamos perceber então que a palavra zona está no singular e a palavra habitável também. Ambas estão concordando. O segundo exemplo de concordância nominal mostra para a gente mais dois adjetivos. A manchete é a seguinte. Boas e curiosas exposições estão em cartaz em São Paulo. Bom, os adjetivos estão nas primeiras palavras do trecho, em boas e em curiosas. Logo depois, encontramos o substantivo que se liga a estes adjetivos, a palavra exposições. Ou seja, o substantivo exposições está fazendo com que os adjetivos boas e curiosas concordem com ele, aparecendo também no plural. Bom, além da concordância em número, nós temos também uma concordância em gênero. Quando o substantivo é feminino, os adjetivos que se ligam a ele ou as outras classes de palavras devem também estar no feminino, pois a palavra exposições é um substantivo feminino. Bom, antes de concluirmos o vídeo de hoje, eu trouxe dois exemplos de frases que poderemos completar para compreender melhor como funciona a concordância verbal e a concordância nominal. No primeiro exemplo, nós iremos utilizar o verbo gostar. Para isso, para sabermos como devemos flexioná-lo, precisaremos encontrar o sujeito da frase. Só assim conseguiremos concordar o sujeito e o verbo, tudo bem? A frase é a seguinte. Autores comentam os livros de Monteiro Lobato de que mais... Bom, nesse espaço vazio, vamos colocar o verbo gostar flexionado de acordo com o sujeito dessa frase. Bom, o sujeito é aquele que sofre o efeito do verbo na frase. A palavra autores indica para a gente esse sujeito. Como a nossa palavra está no plural, o nosso verbo a ser flexionado deve também aparecer no plural. Nesse caso, o verbo gostar ficaria como gostam. Autores comentam os livros de Monteiro Lobato de que mais gostam. Bom, já no segundo exemplo, a regra é um pouco parecida. Precisamos concordar as palavras. Contudo, a concordância do segundo exemplo não é uma concordância verbal, mas sim uma concordância nominal. Ou seja, como já vimos nesse vídeo, precisaremos concordar o adjetivo aos substantivos da frase. Contudo, precisamos prestar atenção em uma outra regra quanto à concordância nominal. Se prestarmos atenção na palavra sala, perceberemos que ela está no feminino singular, enquanto que a palavra quartos está no masculino plural. Você pode, então, se perguntar com qual deles o nosso adjetivo deverá concordar. Nesse caso, quando temos dois substantivos com gêneros diferentes, o mais comum é que o adjetivo fique na forma masculina plural, embora também seja aceitável fazer a concordância somente com a palavra mais próxima do adjetivo, ou seja, a palavra quartos. Sendo assim, a palavra desarrumado, que deverá preencher esta lacuna, deverá estar também no masculino plural, ficando assim como desarrumados. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo do vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!